Oi, amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe para vocês cinco perfumes clássicos para quem está afim de iniciar uma coleção de perfumes importados. Eu conheço muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim, Catinha, eu só consigo usar perfume tal, eu só consigo usar aquele perfume tal, eu queria iniciar uma coleção. Ou, Catinha, eu não tenho perfume importado, por onde eu devo começar e tal? Então, assim, a gente sabe que a perfumaria está lançando inúmeros perfumes, né? Aqueles inúmeros perfumes que você não sabe realmente por onde começar. Por isso que eu escolhi alguns clássicos da perfumaria para que você vá direto ao ponto, entendeu? Então, eu peguei três perfumes para o dia a dia e dois perfumes mais para a noite, se você está querendo dar início à sua coleção. Então, bora lá. O primeiro que eu escolhi para vocês foi o Light Blue. Gente, esse perfume é certeiro. Não tem erro, é um perfume seguro, é um perfume que você bota para o seu dia a dia e você sabe que você vai ficar cheirosa o dia todo, você sabe que vai agradar. Não é um perfume pesado. É aquele perfume que você pode colocar para ir para uma escola, para uma faculdade, para um trabalho, para você resolver as coisas do seu dia a dia, sair para almoçar com suas amigas, o que você quiser. Você coloca esse perfume e já deu certo. Virou assinatura, perfeito. Quer um perfume apenas para ser o seu perfume do dia a dia? Pronto. Pode apostar no Light Blue. Se você gostar de cheirinho de limão, ele tem maçã, ele tem bambu, ele tem cedro, ele tem almisca, ele tem rosa branca. É um perfume, assim, limpo, cheiro de frescor, sabe? Um cheiro gostoso para você colocar no seu dia a dia. Vai bem no verão, vai bem no inverno, vai bem de dia, de noite, em qualquer horário. Esse é o Coringão. Eu acho que, assim, se você não sabe por onde iniciar uma coleção, pode ir direto no Light Blue, que eu tenho certeza que você vai agradar. Então, o primeiro é o Light Blue. O segundo perfume que eu trouxe para o dia a dia, esse daqui, ele é mais pesado, ele é até um pouco mais sofisticado e eu acho que ele pode entrar numa categoria, assim, um pouco mais elegante e não tanto dia a dia mesmo, assim, sabe? De ficar usando diariamente. Eu acho que o Light Blue, perfeito para você usar diariamente. Esse daqui, quando você tiver algum evento, alguma coisa assim, mais durante o dia e tal, que é o Misty All Absolutely Blooming. Esse perfume é um floral frutado também. Ele tem nota de rosas, ele tem framboesa. Eu acho que ele tem um pouquinho de patchouli, ele tem almisca também aqui. Imagina um perfume que é mais puxado para um lado, mais frutado, mas ele tem esse toque de rosas, assim, por trás. Delicioso! Ele deixa a sua pele muito cheirosa. Eu acho que ele é mais forte do que o Light Blue. Ele tem uma fixação bem boa também. Eu até esqueci de dizer, a fixação do Light Blue na minha pele, minha gente, vai de 8 horas para mais. Esse daqui é a mesma coisa. Esse Misty All Absolutely Blooming, para mim também, vai de 8 horas para mais. A projeção dele é muito boa nas 2, 3 primeiras horas, depois ele vai ficando mais calmo. Mas é aquele tipo de perfume, assim, que eu acho que ele merece um pouco mais de produção para você usar. E o Light Blue, eu acho que do jeito que você quiser, você pode ir. Pode ir para a academia, para o que quiser. Trabalho, faculdade, colégio, shopping, tudo. E esse daqui, eu acho que se você tiver um almoço, uma coisa mais elegante, uma reunião de trabalho, alguma coisa, assim, que você vá, que você queira uma coisa mais sofisticada, eu acho que o Misty All Absolutely Blooming, perfeito. Outro clássico que eu acho que vale muito a pena você ter na sua coleção é o La Vie et Belle. Como eu só tenho essa versão aqui, que é o Leclerc, foi essa que eu trouxe para vocês, tá certo? Mais um La Vie et Belle. Qualquer La Vie et Belle, que você quiser colocar numa, assim, no início de coleção, eu acho que vale a pena, porque ele vai poder transitar de dia para noite, ele vai poder transitar, assim, entre várias situações também. O Leclerc foi o único que eu consegui trazer para vocês, porque eu não tenho o EDP, o Eau de Parfum, Intense, tal, assim, eu já tive, não tenho mais. Então, o que eu tenho aqui na minha coleção é esse daqui, que é o Leclerc. E, para mim, ele é mais fácil de usar no dia a dia do que os outros La Vie et Belle que eu já mencionei aqui. Deixa eu olhar aqui a nota dele, ele diz que ele é um amba floral, com notas de mandarina, bergamota, frésia, flor de laranjeira, íris, isso eu sinto bem, jasmin, baunilha, sândalo e patchouli. A íris está lá, linda, maravilhosa, porque uma das características do La Vie et Belle é trazer esse cheiro um pouquinho mais atalcado, mas ele tem essa coisa cremosinha, da baunilha. A flor de laranjeira, com a íris e o jasmin, elas são, assim, lindas. É quase que um floral branco cremoso, gostoso. Mas aí ele vem com as notas um pouquinho mais cítricas no começo, a nota da mandarina que está bem, assim, sabe, azedinha, aquela coisinha que você sente uma notinha um pouquinho mais frutada, você tem o DNA do La Vie et Belle tradicional, você tem aquela coisa mais luminosa, gostosa de você usar no seu dia a dia. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena para qualquer pessoa que está querendo iniciar uma coleção. Então, para o dia a dia, com certeza, Light Blue, Misty Or e La Vie et Belle. Esses três clássicos têm que estar. Agora vamos para a noite, tá? Para a noite eu trouxe dois perfumes que eu acho, assim, propostas bem semelhantes e diferentes ao mesmo tempo. Se você está querendo uma coisa mais sensual, uma coisa mais, sabe, sedutora, femme fatale, aquela coisa assim, sabe, bem gostosa de você chegar e seduzir, com certeza a Armani Code. Gente, a Armani Code faz toda a diferença na coleção. Se você está querendo iniciar uma coleção de perfumes importados e você quer ter um perfume para usar à noite e causar e deixar os caras e as meninas loucos e loucas, pode ter certeza que a Armani Code está aí, gente. Ele é incrível. Ele está dizendo aqui... Ai, meu Deus! Ele é um floral, ele tem notas de laranja italiana, jasmin, laranja amarga também ele tem, flor de laranjeira, gengibre, mel, baunilha e sândalo. É indescritível, gente. É quase o cheiro de... Sei lá, como se você estivesse fazendo amor com os anjos. Meu Deus do céu, eu tenho, assim, altas visualizações, né? Eu tenho umas analogias muito loucas. Mas imagine que você... Ai, você está no céu. E vê aquele anjo lindo, maravilhoso. Cabelinhos enroladinhos. Ai, com aquele peitoral chiquérrimo, lindo, maravilhoso. E ele tem uma pegada. E você está usando esse perfume e ele fica simplesmente louco. Minha gente, é incrível. É sedutor. É um vestido preto decotado de renda. Bem como está aqui. Isso aqui, imagina um vestido preto de renda decotado, assim, com seus peitão de fora. E você está com uma maquiagem bonita. Você está de salto alto. Você está com aquele decotão nas coxas, assim, que faz aquele, sabe? Aquele ar misterioso, assim. E você está usando esse perfume. E você passa e as pessoas ficam assim. Meu Deus do céu. Eu lembro de uma história que teve um menino que parece... Não sei quem foi. Foi algum inscrito meu que contou essa história. Que ele foi para uma apresentação no colégio, alguma coisa assim. E a professora estava usando esse perfume. E ele não parava de ir atrás da professora. Ele ficava indo direto, assim. Porque queria sentir o cheiro dela. Estava, assim, impressionado. Ele disse que ficou completamente alucinado com o cheiro da mulher. E esse perfume é daqueles, minha gente. Se você está querendo seduzir, mete ele para jogo. Ou seja, vale muito a pena você ter um Armani Code na sua coleção. E o outro que eu trouxe para vocês é um que puxa mais para um lado sofisticado. Vejam que eu não estou trazendo Chanel. Não estou trazendo nada disso. Eu trouxe aí Dior, Dolce & Gabbana, Lancome, Armani. E agora eu trouxe para vocês Giacomo For Her. Esse perfume, gente, é sofisticação em forma de perfume. Se você quer um perfume sofisticado para usar à noite. Esse daqui, ele é um Chipre Floral. Ele, gente, ele é incrível. Incrível. Acho que quem conhecer, por exemplo, La Panthère vai gostar desse tipo de perfume. Se você conhecer Coco Noir, você vai gostar desse tipo de perfume. Ai, gente, ele é tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Ele é um Chipre Floral. Ele tem notas de lírio do vale, jacinto, bergamota, rosa, heliotrópio, ilanguilangue, espinheiro branco, patchouli, sândalo, vetiver, amba, cedro e fava tonka. Aí acontece o seguinte, houve uma reformulação que eu até achei estranho porque eu estive até na loja da Aletia essa semana passada e eu vi que mudou a capa do perfume. Não é mais a capa que era, que tinha uma moça, tinha uma coisa assim. Agora é uma capa mais rosa. O lettering parece aqui que também mudou aqui no frasco, mudou um pouquinho o lettering. E a cor do perfume, que aqui o meu é quase um dourado, né? Seguindo aqui na linha da tampa. E agora ele tá mais rosado. E pelo que eu soube, eu até anotei aqui, que houve uma reformulação na caixa, na cor do suco, que agora é rosa. O lettering tá um pouco diferente. Na nova versão, o topo tem bergamota, jacinto e limão. No corpo dele tem rosa, ilanguilang, lírio do vale. Na base tem sândalo, heliotrópio, amba, musk e patchouli. Ou seja, a gente não tem mais a presença da fafatonca, do cedro e do vetiver. Ou seja, houve uma reformulação. Eu não sei como é que está a questão da fixação, da projeção e tal, com a nova reformulação. Então, possivelmente, se vocês forem olhar nas lojas online, vocês podem dizer assim, Catinha, por que o seu é laranja e o meu é rosa? Mas é exatamente por isso, porque houve essa reformulação e agora ele tá com a cor mais rosada. Não sei dizer quanto a fixação nem nada, porque eu ainda não experimentei na minha pele. Porém, esse é um dos meus perfumes favoritos da vida. Esse daqui é o meu perfume da sorte. Todas as vezes que eu uso, alguma coisa boa acontece pra mim. Todas as vezes que eu uso, 100% das vezes eu recebo elogios. Ou alguém vem me perguntar que perfume que eu tô usando, ou alguém elogia meu perfume. Nossa, como você tá cheirosa, meu Deus. Mas é 100% das vezes. Todas as vezes que eu coloquei esse perfume. Desde a primeira vez que eu usei, acho que foi quando? Em 2009. Não tem erro. Não tem erro. Esse daqui é chiquérrimo, é elegantérrimo. Um perfume que vale muito a pena você ter. Se você gosta de guardar perfumes pra ocasiões especiais, pra um casamento, pra uma festa, sabe? Uma coisa assim mais elegante e tal. Esse daqui, super válido. Outro da noite, né? Se você tá querendo seduzir, chegar e abalar Bangu. Tá aqui o Armani Coat. E para o dia a dia, se você quer perfumes assim bem... São até versáteis. E dá pra vocês usarem bem. Pra colocar de assinatura, com certeza Light Blue. Que serve pra tudo. Pra aqueles momentos assim, um pouco mais elaborados e produzidos. Aqui, eu acho que o Misty All Absolutely Blooming. E outro também, que você pode colocar no seu dia a dia. Se você quer uma coisa um pouquinho mais docinha, sabe? Mais cremosa e tal. Pode investir no La Vie est Belle Eclat. E tá tudo, tudo, tudo certo. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha seleção. Se vocês têm outras dicas de perfumes importados, pra quem quer começar uma coleção de perfumes, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.